Conversamos com o Tessoore da Equatorial, assistente de comercial, aonde ele fala sobre a tarifa social para as pessoas que são do Bolsa Família. 100% pode ser a garantia de economizar na energia de sua casa. O desconto da tarifa social de energia elétrica, ela vem aí para facilitar, está ajudando aí aos nossos clientes, né, que são considerados aí na faixa de baixa renda, tá? Esse desconto, eles podem variar aí, como você falou, de 65% até 100%, tá? Hoje, para os clientes de baixa renda, o desconto vai até 65%, e para os clientes que são aí da etnia quilombola e também indígena, eles podem receber o desconto de até 100%. Esse desconto também, eles vão variar de acordo aí com a faixa de consumo do cliente, tá? Para chegar até o valor aí total de 65%. É, quais são os requisitos, né, que eles devem estar aí atentos para que eles possam ser inscritos? Então, todos os clientes que estão nessa faixa aí de baixa renda, eles têm direito a ter o desconto na conta de energia, da tarifa social de energia elétrica, até 65%. Para isso, precisa estar com... tem que ter o cadastro, tem que estar com os seus dados atualizados no cadastro único, tá? Precisa procurar tanta assistência social aí de períodos em períodos para atualizar seus dados de dois em dois anos e também procurar Equatorial Maranhão para que atualize seus dados junto aos nossos cadastros aí para passar a ter direito ao desconto na conta de energia. Para isso também, além de estar com seus dados atualizados no cadastro único da assistência social, precisa também aí trazer a documentação, identidade, CPF, a conta de energia e também o NIS, que é o número de identificação social, que ele obtém também aí a informação tanto no cartão do seu benefício, que deve estar escrito, mas também na assistência social, que eles podem pegar uma folha lá de registro e trazer para a gente atualizar. Obrigado. Obrigado.